A polêmica suspensão do passe livre para estudantes resultou em mais uma manifestação pelas ruas e avenidas de Linhares. Duas escolas participaram do protesto sob gritos de palavras de ordem. Os alunos acreditam que a suspensão não foi criteriosa, já que desta forma, muitos deles, que moram a vários quilômetros de distância das escolas, ficam impedidos de frequentar as salas de aula. Para o presidente do Grêmio Estudantil, é necessário voltar a conceder o passe para garantir este acesso. O prefeito, primeiramente, cortou o passe dos alunos e os alunos estão até hoje. Tem gente que não tem condições de pagar o passe para ir para a escola e estão ficando sem estudar, estão perdendo conteúdo, estão perdendo matéria. E o Estado, desde o ano passado, quando o governo, quando a Prefeitura falou que ia cortar o passe, ele ia assumir o passe, mas até hoje o passe não saiu para os alunos ainda. Na Praça dos Correios, no centro de Linhares, o encontro entre duas escolas manifestantes, a Bartovino Costa e Emir de Macedo Gomes, foi marcado pelo envolvimento em prol de uma única causa. Valeu, passe sim! Pedro é aluno da escola Bartovino Costa. Disse que está difícil lidar com a situação e a alternativa para estudar é conseguir dinheiro por conta própria. Pelas coisas que estão acontecendo, nós temos que pagar a tira do nosso bolso. Só que nós temos condições, mas infelizmente existem muitos anos que não podem pagar. Então, por isso, nós estamos reivindicando nossos direitos para ver se a gente consegue o passe para todo mundo, porque nem todo mundo tem condições para pagar o passe. A Prefeitura Municipal, em nota, explicou que quem tem responsabilidade, por força de lei, de bancar o transporte escolar para quem tem o FIES, estuda em unidades de ensino estaduais e instituições federais, é o governo estadual. Portanto, a solicitação deve ser feita à Superintendência Estadual de Educação. A nota ainda diz que o Estado parou de repassar recursos do transporte escolar desde 2012. Com a crise, o município parou de bancar o serviço que não é de sua competência. Mas os alunos não se dão por vencidos. O presidente do Grêmio disse que as manifestações vão continuar até que o problema seja resolvido. Vamos continuar, porque é direito para os alunos ter o passe. E eles estão questionando que quem mora perto de 3 quilômetros da escola não iria ganhar o passe. Eu acho isso de justiça, porque se é direito para todos os alunos, tem que ser para todos os alunos. Quem mora próximo ou não, quem mora menos de 3 quilômetros ou não, é direito para todo mundo.